Que é a mesma coisa do pessoal do Linux, que desenvolveu a primeira distro do Linux. Que falou que se você tem que fazer uma coisa, tem que fazer muito bem feita. Então você não vai ter contratos inteligentes dentro do Bitcoin, como o Ethereum faz. Que é uma shitcoin. Que faz com que aumente a superfície de ataque. Os Ethereum aí, que deve estar arrancando o cara de cabeça. Bem, recentemente eu vi lá um corte do 3.8. Falando que o Bitcoin é a máquina de Deus. Você já viu esse corte aí? Que ele fala que é a máquina de Deus. Já vi vários outros Bitcoins falarem também. O que vocês que são Bitcoiners, vocês querem dizer com isso? O Bitcoin é a máquina de Deus. Tipo, a pessoa que fez o Bitcoin, ela não foi beneficiada primeiro. Como que é esse conceito? A concepção sem pecado, né? É, como que é essa concepção? Antes da criação do Bitcoin, da concepção do Bitcoin, outras moedas puramente digitais já foram tentadas. Tipo, o Bitcoin não é a primeira. Eles sim o fruto de mais de 70 anos de fruto de tentativa de criação de alguma moeda. Se você colocar no Google lá, dá um Google aí, você vai colocar Bitcoin Per History. Você vê que desde a criação dos produtos do mesmo protocolo de internet, tiveram alguns loucos lá tentando montar uma moeda puramente digital, que fosse transportado no ambiente digital, mas qual era o problema? Todas elas sofriam do gasto duplo. Porque um arquivo, quando você envia por e-mail, você tem uma cópia na sua máquina e você envia para o outro. Como o Satoshi desenvolveu isso, ele montou uma peça de vários quebras-cabeças, porque existem os protocolos de... Como o Shadow 56, na parte de criptografia, os modelos chave pública, chave privada, que os bancos e empresas utilizam para conversar entre eles e liberar certos tipos de informações confidenciais. O modelo de rede descentralizada, de rede distribuída, isso já existia já, porque todos os servidores do mundo, você precisa ter uma redundância. Se não tiver essa redundância, concentrar tudo no servidor, quebra. Mesma coisa a internet. Lá o protocolo TCP e IP, que sustenta toda a base da internet, depois disso vem a intranet, TCP e IP, depois vem a Surface, onde tem o protocolo da internet, porque a gente diz que o Bitcoin é uma interface. O Satoshi juntou tudo isso aí e alinhou tudo isso à teoria dos jogos, que é a parte toda de incentivos. E para que o Bitcoin não fosse, em termos tecnológicos, ele não fosse replicado facilmente, quando você mandar um Bitcoin para outra pessoa, ele de fato transferir a titularidade para outra pessoa, que nada mais é do que isso aí. Aí o Satoshi conseguiu fazer com que isso aí fosse, em termos técnicos, em termos de teoria dos jogos, em termos do problema dos generais bizantinos, como você enviar uma informação para várias pessoas ao mesmo tempo, montou toda a peça do quebra-cabeça. No momento que ele setou, a primeira vez lá o Bitcoin, deu certo. Os primeiros Bitcoins que foram minerados, os primeiros 50 Bitcoins, eles não puderam ser gastos. Tipo, o Bitcoin não se beneficiou. Tipo assim, há-se um consenso de que o Bitcoin, que de fato o Satoshi fez de forma proposital. Os primeiros Bitcoins, eles não foram gastos. Ficou lá. Uma espécie preso num limbo, em uma espécie de hash, a parte mais criptográfica lá, que não pode nem ser jogado no mercado. E aí o Satoshi já tinha falado para outras pessoas que tinham tentado desenvolver moedas puramente digitais, pessoas que desenvolveram certo tipo de tecnologia, mandaram e meia para eles, mandaram eles testarem. E aí um outro louco chamado Ralph Fiennes, gostou muito dessa moeda e começou também a minerar lá. E aí começou lá no fórum do Bitcoin e tal, que toda essa galera aí, teve o Galvin Anderson, teve outros desenvolvedores que gostaram do Bitcoin e viram que, de fato, ela não era puramente copiada. Teve umas pessoas que tentaram fazer com base no ouro. Só o que aconteceu? O governo americano, através de suas agentes, foi lá e confiscaram essa... Acho que eu esqueci o nome do negócio agora. Mas se você for lá nos Bitcoin e você vai ter a história completa e você bota lá na Célio História do Bitcoin ou então Miguel Medeiros, você vai ter de maneira isso mais detalhada. Tiveram outras pessoas que tentaram fazer, tanto o lastrado no ouro ou tentar uma moeda puramente digital, só que não era tão digital assim que o da 1 conseguia fazer a cópia. E aí o Bitcoin foi se espalhando, várias pessoas começaram os primeiros adotantes, mineraram muito Bitcoin no início, mas por não entender a... Por isso que a gente chama de concepção sem pecado. As primeiras unidades do Bitcoin não foram utilizadas por Satoshi. E moeda de Deus, como o pessoal diz, ou então o Bitcoin que corresponde à parte religiosa, no sentido de que... O Bitcoin é puramente matemática. Tipo, ninguém inventou a matemática, ela é simplesmente isso aí. Você desenvolveu, foram formas de como você... Por elementos que se juntaram ali, né? É, metrificar tudo isso aí. E o Bitcoin, ele nada mais une do que... Todas esses protocolos que estão aí, ele é puramente matemática, quem for matemática consegue pegar a equação lá, decodificar o que é aquilo ali, nada mais é do que um modelo de caixa, de caixa que transforma de um lugar para o outro, transferência de titularidade, registra em vários registros públicos, como se fosse uma espécie de vários livros, que todos esses livros têm que registrar as mesmas informações. Se um livro registrar uma vírgula diferente, ele simplesmente é afastado da rede. Porque justamente, ou ele está tentando burlar a rede, ou ele teve algum problema. Essa foi a solução para o problema do generalizante bizantino, né? Que foi o que foi identificado como... É, você pegar uma mesma informação e espalhar para uma quantidade de pessoas ao mesmo tempo. Você tem diversos tipos de registros, e todo mundo conseguisse fazer essa questão aí. E aí, o Bitcoin é meio que... O que a gente chama de... É um meme, mas o meme é meio que o fumo de verdade, que ele é meio que perfeito, né? Que ele é muito simples, que ele segue a lei de Gauss, que é faça uma coisa e faça bem. Que é a mesma coisa do pessoal do Linux, que desenvolveu a primeira distro do Linux, que falou que se você tem que fazer uma coisa, tem que fazer muito bem feita. Então você não vai ter contratos inteligentes dentro do Bitcoin, como o Ethereum faz, que é uma chutecoin, que faz com que aumente a superfície de ataque. Os Eterianos aí, que devem estar arrancando os cabelos agora. O Ethereum não vale nada? Não vale, tipo assim, ele vale enquanto utilidade de fazer alguma coisa, só que claramente, desde o início, ele foi um golpe. Falou percebido, né? Não, tipo assim, ele foi concebido de um golpe. A galera, teve a galera do Deep Morgan, teve o pessoal lá, o Jameson... Olha lá o fundador, um dos presidentes da fundação Ethereum. Eles fizeram a pré-mineração, e quando eles soltaram o token, tipo, era uma ideia muito boa, que poderia ter sido muito bem aplicada como uma sidechain do Bitcoin, ou uma camada acima do Bitcoin. Só que você precisa pré-minerar um token, né? Pra você ter o dinheiro. E aí todo mundo que lançou o Ethereum no mercado poderia muito bem ter lançado em cima do Bitcoin. Eles viram a forma disso, como você criar dinheiro grátis, e você se financiar. Não, e é isso. Inclusive, incentivou muita gente a lançar, porque teve esse boom de lançar... Começou esse boom de várias... Mas até isso, a máquina de criar... É, várias criadas são moedas, né? O cara chega ali, mas não tem essa mesma concepção sem pecado do Bitcoin. O Bitcoin, o cara cria a moeda lá, e faz o lançamento, o ICO, a corra toda. Mas a ideia é... E aí o cara que criou, se beneficia daquilo, entendeu? Não, você... Não é isso? Foi no primeiro coisa, chamado os ICOs, o initial coin offering, depois começaram com outras coisas. Primeiro teve a primeira época, com lançado o Bitcoin, vieram as altcoins, de blockchain própria, que eram as altcoins que eram feitas pra concorrer com o Bitcoin, sendo um dinheiro melhor que o Bitcoin. Sim. Depois vieram o Ethereum com os contratos inteligentes, na verdade, o Bitcoin também tem contratos inteligentes, a diferença é que eles são mais comedidos, né? Você não precisa... Ele não te dá margem pra você fazer várias aplicações. Sim. E como você faz muita coisa, você cria uma superfície de ataque. E se você não tem bem alinhado os incentivos da coisa, se torna muito ruim. Sim. Veio o advento do Ethereum, que criou uma máquina de golpes com seus ICOs. Várias pessoas, na época de 2016 e 2017, criaram projetos descentralizados, que diziam que resolviam algum problema, mas na verdade, os caras estavam resolvendo problemas que não existem. E na verdade, aquela... Era só um golpezinho. Era uma scan. Uma scan. É, uma scan. Tinha aqueles que tinham a... Até Mimicor valorizou, né? Valorizou, hein? Lógico. É, justamente por isso, porque a parte psicológica do jogo que tem isso, né? Então você cria ali... Mas até acabou criando esses tokens. Aí foi mais fácil, você criar várias coisas, desenvolver um projeto, fazer um ICO, fazer um White Paper. A galera aí financiava aquele projeto como se fosse uma espécie de Quad Founder e você dizia que ia lançar o teu projeto. Depois ele percebia que quando você se deparava com a realidade concreta, esse projeto, ele não era útil. E tipo uma espécie de projeto que eu não me lembro bem, que era uma... Uma galera que queria fazer uma... Um token que quando você fizesse ligação pra pessoa, você conseguia ficar gerando esses tokens. Só que era aquilo... Não valia nada, né? Não valia nada. Não valia nada. Tipo assim, eu tenho um token aqui pra ligar essa televisão. Vale de quê? Não vale nada. Não vale nada, né? É. Então realmente, né? Mas hoje você não investe em nenhuma outra criptomoeda? Só Bitcoin? Não, porque no início eu conheci o Bitcoin em 2015, entendi o conteúdo do Bitcoin, vi as outras criptomoedas, obviamente comprei porque eu gostava da tecnologia, depois eu fui percebendo a safadeza que era, né? Você criava justamente pra você ir no final das contas você ter seu dinheiro próprio e você se financiar com isso. Porque no final os criadores vendiam, trocavam por dólares e ficavam multimilionários. Depois recomprava os bitcoins. Utilizava esse dinheiro que caía na sua criptomoeda, trocava por dólar e depois eles trocavam o Bitcoin. Então trocava o Bitcoin diretamente. Você já fazia isso daí já pra ganhar dinheiro. Só pra ganhar dinheiro. Você tinha uma espécie de boas intenções, só que aquela coisa, nada pior do que um otimista e inescrupuloso que não leva em conta os custos do seu fracasso, né? Sim. E você tem os otimistas escrupulosos que levam-se em conta os custos dos fracassos, por isso que você não vai ficar inventando coisas que enganem outras pessoas. Que é isso que são os bitcoins. São as pessoas que são otimistas, sabem que existe um problema real, não vai ficar inventando coisas pra você criar problemas pras coisas que não existem. Que é isso que o advento do Ethereum e depois outras coisas, depois você vê, é tudo hype. O hype dos ICOs, o hype das Dex que surgiram, depois os hypes das DeFi, depois o hype dos Play to Earn, depois o hype das moedas de PWA, o hype das moedas de AI. Você vê que é sempre pra todas essas moedas se manterem, você vê que a cada ciclo, a cada quatro anos, uma narrativa diferente. Aí morre uma. Vamos ver agora qual é a narrativa e morre outra. Tipo, por isso que várias dessas empresas que surgiram aí de análise de criptomoedas, elas nascem e morres a todo momento. À medida que a narrativa muda, elas vão nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Porque às vezes ela se ancora tanto a narrativa que aposta tudo aquilo ali. E você tem aquelas que são fluidas, de gêneros fluidos. Qualquer narrativa que ela tá aí, ela estaria acontecendo, elas estão ali também fornecendo relatório e tudo mais, tudo mais, tudo mais. O cara não tem um amor por aquilo ali, mas no final das contas os caras tem tudo, o Bitcoin, o dinheiro que pega aquilo ali. Eles pegam aquilo ali e jogam tudo em Bitcoin, né? É, no final, quando eles forem espertos, agora se você acredita como, não vou nem dizer o nome das coisas aqui, mas a galera deve saber. Fui em uma espécie de mini podcast online de uma dessas empresas aí e eles apostavam uma parte, um era mais eteriano, o outro era mais de Solana. Eles apostaram em tudo, eles criaram fundo que depois tomaram fumo. Após o crash da Luna, depois veio o crash da FTX, que tinha um dos maiores volumes do mundo, depois se formou um golpe. Você vê, essas empresas, elas têm a... criam incentivos para que a galera abaixo crie expectativa nos otários para comprar os tokens. Você se financia através dessa galera aí que depois desenvolve, joga os tokens, tipo assim, vamos lançar agora a moeda tal que vai crescer tanto. Na verdade, ele já comprou antes. A galera comprou, irrigou o mercado, aumentou a marca de cap e ele vai lá e vendeu as moedas porque você atraiu um enxame, você comprou antes e você vendeu em cima desse enxame. Depois, na hora, quando cai, fala assim, eu avisei que ia acontecer isso, isso e isso. Se vocês não venderem, o problema é seu, seus otários. Na hora ali, já mete um lucro. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. é uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code está aqui na tela aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também. do vídeo também.